O Castilho, é importante esse jogo treino contra o América, que vai ser também o adversário do Atlético no retorno do Campeonato Mineiro. Sim, sim. A preparação está sendo feita aí, a gente ficou muito tempo parado. É bom ter jogo para a gente fazer aí, porque teve muito tempo de treino, mas tem muito tempo que a gente também não sabe o que é um jogo. E a estreia já está chegando, é importante jogar contra o América, que é o próximo adversário e um dos concorrentes direto pela liderança do campeonato. Como é que você vê, assim, para você, essa oportunidade no jogo treino? Cara, é muito importante. A gente sabe que o elenco aí está forte, está chegando muita contratação de qualidade, muitos jogadores de qualidade, professor de nível mundial aí. Mas a gente tem que estar preparado, a gente está trabalhando muito, a gente mais novo, para quando precisar dar conta do recado. Como é que você vê o elenco do Galo no geral, assim, para as disputas que ainda tem nesse ano? Eu vejo o elenco muito forte, particularmente, para mim, eu vim de time pequeno. Então, treinar do lado de Diego Tardelli, Fábio Santos, Reve, Arana, cara, é um negócio para mim sensacional. Mas é aproveitar, porque eu tenho qualidade para estar no meio deles, se eu não estivesse, eu não estarei aqui. Teve um dia que eu até comentei com o Johan, numa entrevista, perguntando para ele, se ele estivesse no time de transição, como é que ele encararia esses treinos? Ele fala que encararia como se fosse cada treino o jogo da vida dele. Para vocês também é assim? Sim, a gente encara como se fosse o último treino da vida, o nosso prato de comida, porque a gente está num lugar maravilhoso e é se preparar bem para quando precisar estar pronto para representar a camisa do Atlético.